Fantasias Luminosas Brasília, 2 de abril de 1964 Hélice de um avião girando Escrito, TV Câmara Avião se prepara para decolar Fantasias Luminosas Cabine do avião Avião decola durante a noite Departamento de Estado Confidencial, o avião de Goulart deixou Brasília por volta de 23 e 30 Fontes confiáveis afirmaram que o destino é Porto Alegre Pessoas protestam nas ruas Imagem em preto e branco Na tela, contos da resistência Episódio 2 O Congresso Nacional Brasília, 1961 Maria Aparecida de Aquino Professora de História E você além de tudo Poderia misturar Quer dizer, você poderia votar Para vice-presidente de uma chapa E você poderia votar Para presidente de outra chapa E é isso que permite Uma eleição Eloísa Starlin Professora de História UFMG Ele assume com uma Concessão àqueles que não desejavam Que ele assumisse Ele assume mudando-se o regime brasileiro De regime presidencialista puro Para regime parlamentarista Porque o parlamentarismo Diminui um pouco o poder do chefe de Estado O parlamentarismo dura pouco tempo Vai ser feito um plebiscito A volta ao presidencialismo Vai ganhar maciçamente E aí vem o curto período Em que Jango de fato exerce A presidência da República Com plenos poderes Tenta encaminhar as reformas de base Sexta-feira 13 de março de 1964 Uma multidão participa do comício Na Central do Brasil No Rio de Janeiro A presença do presidente João Goulart no palanque Acelera a crise E precipita a queda do governo As reformas anunciadas por Jango Incomodam empresários Fazendeiros Militares As grandes empresas transnacionais A igreja Entre as medidas que adotaria Estavam a reforma agrária E o polêmico tabelamento dos aluguéis Em plena Guerra Fria As reformas desagradam também As setores da classe média Assustada com a inflação E a propalada aproximação de Jango Com o regime comunista O Brasil precisava Para assegurar a continuidade Do seu desenvolvimento De reformas políticas Econômicas e sociais profundas Que significassem o que? Que significassem tocar na renda Do povo brasileiro Dos cidadãos Das cidadãs Na terra Na propriedade As famosas reformas de base Elas são de fato reformas Elas não tem nenhum conteúdo revolucionário E seriam tímidas Vistas pelo nosso ângulo hoje Quer dizer, certamente Os movimentos sem terra Não aceitariam uma reforma agrária Tal como proposta por Jango Porque diria que ela era muito limitada Muito tímida Jango sanciona a lei de remessa de lucros E de uma tacada só Tabela os óleos lubrificantes E aumenta a área de atuação da Petrobras O Brasil estava iniciando a sua fase De Petrobras autônoma Foram adotadas regras de proteção De proteção da economia brasileira Por exemplo, de monopólio do Estado Na importação do óleo Para impedir uma especulação gigantesca Absolutamente predatória De capitais e de interesses nacionais De modo que tudo isso produzia Um clima de confronto Com interesses específicos De áreas privilegiadas do nosso país Imagens antigas Tanques de guerra nas ruas No dia 31 de março de 64 Tropas do exército partem de Minas E sobem a Serra da Mantiqueira Em direção ao Rio de Janeiro Onde se encontrava o presidente João Goulart Estava deflagrado O golpe que mergulhou o país Em 21 anos de ditadura Uma tropa ligada ao Lacerda Tentava prendê-lo Ele consegue escapar do rio Vai para Brasília Vai diretamente para onde ele morava Que era a igreja do torto E lá chamam uma meia dúzia de Almino Afonso Ex-deputado federal Eu tenho honra dizer que eu estava incluído E aí se discute Qual era o quadro Qual é o quadro Qual é o quadro Nessa hora Há um telefonema do general Ladário No Rio Grande do Sul Esse presidente Venha para o Rio Grande Porque não dá para esperar muito Ele entrou no avião da Varg A ideia era Constituir o governo Em Porto Alegre Eu falei para o Jango Jango, olha Este avião Da Varg não vai sair Vimos que Havia risco do presidente Ser preso ali Já que era estranho Que o avião não decolava Disse para o Jango Olha, nós estamos já Com a árvore do lado Se você quiser Ir para o Rio Grande Vamos para esse avião Nessa hora o Jango Já vinha descendo Com seus ministros E até que enfim Tinha chegado à conclusão De que tinha que mudar de avião Passou por nós Despediu-se E disse Aguenta em 48 horas Eu logo estou de volta Por volta de meia noite e meia Ou uma hora Do hotel de Andrade Deputado do partido Do presidente João Goulart Chegou dizendo Eles querem dar o golpe Completamente Com a conivência Do parlamento Estão tentando Fazer a declaração De que o presidente Abandonou o país Metiu um papel na máquina E batia Esta última comunicação Do governo O presidente da república Doutor João Goulart Incumbiu-me De comunicar Ao Congresso Nacional Que ele se viajou Da sede do governo Da república Para no território nacional A cidade de Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul O hotel passou à mesa Esse documento E o presidente do Do senado federal Que era presidente do Congresso Nacional Senador Auro Moro Andrade Mentiu a nação O chefe de estado Abandonou o governo Assim sendo Declaro vaga A presidência da república E nos termos Do artigo 79 Da constituição Declaro Presidente da república O presidente da câmara Dos deputados Do Rogério Brasil Tancredo Que era um homem muito elegante No trato Naquele instante Ele levantou-se Eu estava ao lado dele Na primeira fila Levantou-se E gritou para o Moro Andrade Canalha Canalha E o deputado daqui de São Paulo O deputado Roger Ferreira Do Partido Socialista Que era um homem jovem ainda Forte Atlético Abre caminho E chega ao Moro Andrade E dá-lhe várias Cusparadas Eu costumo dizer Que foram Cusparadas cívicas Há um erro histórico Achando que Em 64 A população civil Estava contra o golpe Não estava Havia um grupo Nem o consenso Entre os militares O golpe Ele vai ser precipitado Por Minas Gerais Por um general Absolutamente irrelevante Que é o general Morão Filho E o coração Mesmo Cérebro Militar É um grupo Que está no Rio de Janeiro Onde está o general Castelo Branco Onde está o general Golberido Cote Silva Onde está o general Gás Que é o que a gente Poderia chamar Do setor mais alinhado Com os empresários E do setor Eloísa Starling Professora de História UFMG Começando a acompanhar Marco Antônio Coelho Ex-deputado federal Nós ainda esperávamos Uma reação No Rio Grande do Sul Estava um clima de golpe Mas eu não pensei Que fosse naquela hora Eu então liguei Para o general Justino Pelópidas da Silveira Prefeito de Recife Em 1964 Perguntei a gente O que é que havia Uma hora da manhã Ele disse Não está havendo Um movimento revolucionário As tropas do general Mourão Estão caminhando Para o Rio de Janeiro Mas eu Comandante do quarto exército Estou firme com a legalidade Defendendo o governo Do presidente João Goulart No outro dia de manhã Oito horas da manhã Eu fui para o palácio do governo Quando cheguei lá Minutos depois Saiu a notícia no rádio Da adesão Do general Justino Tudo aquilo que se pensava Sobre a resistência Do tal esquema militar Do Jango Vem abaixo Nacionalmente Mas a preocupação Era de como resistir Então eu ainda fui A câmara E pronunciei Levei escrito Um discurso Pronunciei Num pinga-fogo Um discurso Denunciando o golpe Mas aí já havia Ordem de prisão Contra mim Queriam duas cabeças Imediatas Em Brasília Almino Afonso Ex-deputado federal Francisco Julião Que era o homem Das ligas camponesas O Congresso continua funcionando Mas no dia 9 de abril O comando das forças revolucionárias Assume a direção política do país Baixa o ato institucional número 1 E abre o caminho para a cassação de mandatos parlamentares E suspensão de direitos políticos A primeira lista de cassados Tem 100 nomes Entre eles O de 40 deputados federais Já não podia mais ir ao meu apartamento O meu apartamento já tinha sido invadido Eu entrei na embaixada da Uslávia Que era a única que podia nos receber em Brasília As embaixadas ainda estavam todas no Rio de Janeiro Em Brasília nós tínhamos só A embaixada da França A embaixada dos Estados Unidos E a embaixada da Uslávia Que tinha recém sido inaugurada Com a visita do presidente do Marechal Tito Mas era ainda absolutamente vazia Não tinha uma cadeira Nós vamos uns dois meses na embaixada Precisamos lembrar que aquilo era o tempo No auge da Guerra Fria A Guerra Fria, ela dissemina Uma imagem do comunismo E cria uma histeria anticomunista muito forte O golpe, ele é tramado Nacionalmente, digamos assim São militares, são empresários Que estão articulando Com o apoio norte-americano Havia uma operação Márcio Moreira Alves Ex-deputado federal Com marinhos, com equipamento, com munição Com combustíveis Para intervir É a Operação Brother Sun Que é uma operação de guerra Com um deslocamento de parte da Marinha Americana Para o Brasil Como o João Goulart caiu sem dar um tiro Não foi necessária a intervenção militar americana O governo civil de Ranieri Masili dura pouco No dia 11 de abril O congresso elege indiretamente O primeiro presidente da república Do regime militar Quando o Castelo Branco assumiu Eleito indiretamente pelo congresso Ele se comprometeu a respeitar o calendário eleitoral O calendário eleitoral previa uma eleição em 65 E já tinha um candidato lançado Que era a Juscelino E tinha um candidato potencial Que ia ser lançado pelo dele Que era o Carlos Lacerda Mas o Castelo Branco prorrogou o mandato Com isso não houve eleição em 65 Eles não podiam ter um projeto de poder Em nome de um general só Eles tinham que fazer um revezamento entre eles Para contentar os vários segmentos Que compunham a sua família Ayrton Soares Ex-deputado federal As eleições acompanhavam Essa necessidade que existia De reciclar o militar Que estava de plantão Exercendo o cargo de ditador A nação assiste indefesa As arbitrariedades do regime militar Ainda assim resiste Podem me prender Show Opinião Dezembro de 1964 O controle político rigoroso Não satisfaz aos setores mais radicais Das forças armadas Em outubro de 65 O presidente da república Anuncia em cadeia nacional de rádio O ato institucional número 2 O regime se fecha Pouco mais Da esquerda até a extrema direita Da extrema a extrema Havia uns 12 partidos legais Eles fecharam todos E criaram dois artificiais Um era a Arena Que era o oficial da ditadura E outro a MDB O MDB foi composto Para fazer Fernando Lira Ex-deputado federal O contraponto Da Arena Para dar o caráter Assim vamos supor De Democracia É o regime Do ponto de vista dos militares Sem dúvida O Congresso Manter o Congresso aberto É muito importante Para legitimar o regime Eles confiaram em que A oposição Seria uma oposição Meramente formal Seria um partido do sim E o Arena Seria o do sim senhor Mas Felizmente Foi havendo uma evolução Que a dignidade humana E os anseios humanos Enfim Tendem para a melhoria De tal forma Que o MDB Que poderia ser Em certo momento Um partido do sim Foi virando um partido não E não E não mesmo Ficaram no MDB Algumas figuras Que fizeram a oposição Verdadeira Verdadeira Tanto é que foram caçados Logo depois Outubro de 66 Eleições em todo o país Para o Senado Câmara dos Deputados E Assembleias Estaduais O governo não gosta Do resultado E caça o mandato De seis deputados Do MDB Num gesto simbólico Os caçados Se asilam Nas dependências Da Câmara A reação do regime É imediata Noite Soldados armados Marcham em volta Do Congresso Nacional Congresso fechado De 20 de outubro A 22 de novembro De 66 Dia Manifestação Nas ruas O povo brasileiro Não pode escolher O presidente da república A eleição para governadores E prefeitos de capitais Também é indireta O regime monta Um esquema de vigilância Cerrada Todo mundo é suspeito Quem não se submete Às regras É duramente perseguido O governo ignora Direitos e garantias Constitucionais No parlamento Vozes se levantam Para denunciar Arbitrariedades E torturas O Congresso É fechado de novo Dessa vez Por quase 13 de dezembro De 68 A 22 de outubro De 69 Os militares Em meados De 68 Já haviam decidido Dar um golpe Ex-deputado federal Todas as garantias Constitucionais E democráticas Que ainda existiam No país Estavam procurando Um pretexto E eu fiz um discurso Fazendo Um apelo Que as mulheres Dos militares Que estavam violentando A jovem população brasileira Se recusassem a eles Se recusassem a eles Até que eles Restaurassem a democracia E também Dizendo que O exército Nacional Se havia transformado Num valha-couto De torturadores Eles argumentaram Que era um discurso Ofensivo As forças armadas E pediram ao Congresso Nacional Os três ministros Militares Que me desse Dessem licença Para que me processassem Pela justiça militar Ou seja Caçassem o meu mandato E me prendessem Em dezembro de 68 Fernando Henrique Cardoso Ex-presidente da República Desagradável Do Costa e Silva Que eu conheci ele muito bem Que foi no conselho universitário Nunca tive respeito por ele Porque ele não se dava ao respeito E eu assisti o Costa e Silva Dizendo pelo rádio Lendo o AI-5 Foi o segundo golpe O executivo Era o centro Da ditadura E como ele era todo poderoso Era uma forma ditatorial Ele violava os outros poderes O primeiro ato institucional É o de 9 de abril Que teria Seria o único ato Mas em vez de ser o único Depois foram editando Outros atos Em cerca de Duas dezenas de atos Sendo Que o mais terrível deles Foi o AI-5 Antes que esses novos atos As novas cartas Outorgadas Que houve duas A de 67 A de 69 E os atos complementares Que foram Centenas de atos complementares Houve até Decretos Que eram chamados Decretos secretos Como é que você pode Cumprir uma coisa Que é secreta Mesmo dentro do MDB A grande maioria Era uma oposição Ayrton Soares Ex-deputado federal E se confundia muito Com a arena Mas existia um grupo Que vinha da eleição De 70 Que é o grupo autêntico Que Cujo exemplo Irradiou Na eleição de 74 E fez com que A bancada De deputados Oposicionistas Para valer Ficasse maior Não tinha mais Nenhum grupo no Brasil Fernando Lira Ex-deputado federal Tivesse condições de fazer Não era vontade Tivesse condições de fazer O que nós conseguimos fazer Porque tínhamos certa imunidade Em função de ser parlamentares Imunidade E essa bancada É que impunha o ritmo No que diz respeito Às denúncias No que diz respeito À oposição À ditadura E isso custou O mandato De muitos deputados O Malencar Furtado Elisandro Maciel Marcos Tito E a grande força Desses deputados Estava na medida Em que eles traziam Para dentro do parlamento O apoio Do movimento social Que estava lá fora Por exemplo Tinha uma discussão Sobre reajuste salarial Certo E aí então Esse grupo de deputados De oposição De fato Se articulava Com o movimento sindical E ocupava-se As galerias do Senado Da Câmara Para pressionar O Congresso Para que votasse A favor Das teses Dos trabalhadores Então a ligação Do movimento social Com essa bancada Parlamentar Que existia Dentro do PMDB Do MDB É que foi O fator diferencial Que surgiu A partir de 74 O endurecimento Do regime Atinge A todas as camadas Da população Que tem no Congresso O único canal De denúncia De prisões Torturas E outras medidas De exceção Eu morava Nessa época No Morumbi Eu tomei O automóvel Era um Volkswagen Pequenininho Azul Para ir para a faculdade Que já era aqui Na cidade universitária E no rádio Eu ouvi que eu tinha Sido aposentado Compulsoriamente A imprensa Tinha censura E não divulgava Na íntegra Tudo aquilo Que acontecia E a tribuna Passou a ser um instrumento A ser utilizado Pelas forças de oposição Um companheiro nosso Ligou de São Paulo De um telefone público E denunciou A prisão De Fernando de Santa Cruz E eu fui à tribuna E denunciei A prisão De Fernando de Santa Cruz E todo mundo A família Ficou sabendo Que tinha desaparecido Embora ele tenha sido morto Depois assassinado Na prisão Mas Ficou público Essa questão No final de 73 Um exemplo De coragem Do congresso brasileiro Surpreende o regime O grupo autêntico Do MDB Lança A anticandidatura A presidência Da república O movimento Varre o país De ponta a ponta No momento Em que Geisel Está sendo escolhido Presidente da república Ulisses Guimarães Sai pelo Brasil Como o antifrindicato A presidência da república Isso é inimaginável No regime De um Pinochet Ou no caso Dos militares Na Argentina E isso tem Um efeito importante Mesmo Mário Covas Consentida A oposição Ganha o apoio Da população E avança Alguns passos Na resistência Ao regime Imagens De alguns homens Chico Pinto Marcos Freire A ditadura Tinha mostrado Sua verdadeira cara Com a repressão Que deflagrou Contra os movimentos Populares Contra as lutas Que de todas as formas Se opuseram a ela Especialmente A luta armada Aí as atrocidades Cometidas Em nome desta Suposta Democracia E liberdade Deixaram a população Com uma visão Clara Do que significava Aquele tipo De governo E ausência De liberdades Além disso Nunca resolveram A questão econômica Apesar de terem Feito uma propaganda Muito grande Em 1970 Sobre o milagre Econômico Na verdade Isso não aconteceu Porque na prática A situação do povo Cada vez ficava pior De maneira que acho Que a 74 Foi o desaguador De toda essa Essa oposição Que estava reprimida E que queria se manifestar De 22 estados brasileiros Naquela época Nós ganhamos Em 16 estados brasileiros A eleição do selador O governo teme Que os bons resultados Do MDB em 74 Se repitam Na eleição seguinte O presidente Geisel Não consegue A maioria De dois terços No congresso Para aprovar alterações A constituição A resposta É o pacote de abril O congresso É fechado de novo E surge mais um símbolo Do retrocesso político O senador Bionico Os partidos Indicavam E o colégio eleitoral A raiva A raiva Há tanto tempo contida Explode no coração Da sociedade O governo Não consegue Represar mais Os anseios De liberdade Dos brasileiros A campanha Pela anistia Os presos políticos E exilados Empolga o país O retorno Dos exilados Dá mais fôlego A luta Pela redemocratização O povo vai às ruas Reafirmar o direito De escolher O presidente Da república O movimento Pela direta Já Nasceu De uma proposta De emenda Constitucional Do deputado Dante de Oliveira Márcio Moreira Alves Ex-deputado federal Que mudava A constituição Que dizia Que o presidente Devia ser escolhido Por via indireta E passava a ser Pelo voto direto Foi o maior movimento De massas Que já houve Na história política Do Brasil Não foi dessa vez O governo Ainda tinha forças Para impor Sua vontade Ao congresso Havia forças Políticas Retrógradas Atrasadas Dante de Oliveira Ex-deputado federal A ditadura É mesmo morimbunda Com o povo na rua E eles ainda Não deram A votação necessária Para nós aprovarmos O restabelecimento Das eleições diretas A emenda Das diretas Já não foi aprovada Mas abriu caminho Para que um civil Reassumisse os destinos Da nação Ainda que pela via indireta Os brasileiros Só voltaram A ter o direito De escolher o presidente Pelas urnas Em 1989 Quando a gente pensa Que começou a reagir Em 69 E só conseguiu eleição direta Em 89 Mas foi pouco tempo Foi pouco tempo Hoje na história 20 anos Mas para nós Que convivemos 20 anos de ditadura Foi muito tempo E para a eleição Foi muito mais Porque a última eleição direta Foi em 1960 Nós passamos praticamente 30 anos sem eleição Mesmo nos momentos Mais feios dessa história Mais negros dessa história O Congresso Ainda que cerceado Julgou um papel Muito importante De denúncia De combate E determinados parlamentares Vão construir uma história Muito bonita De resistência A tela escurece E os créditos Aparecem Aparecem M recuerda Teoria 1 2 Da Legenda Adriana Zanotto